Se você assistiu ou vai assistir ao documentário O Dilema das Redes, vai ver um monte de razões para se preocupar com o que os algoritmos fazem com a nossa vida. E eu não vou dar spoiler, vai lá e vê porque é bem interessante. Mas o que eu vou falar aqui é sobre um aspecto positivo das redes sociais, uma proteção que os algoritmos possibilitam para quem já tem um sofrimento que nunca vai passar. Eu vou te falar sobre as bolhas de proteção das redes sociais que eu encontrei durante a minha pesquisa de mestrado com mães de vítimas da Boate Kiss. Oi, gente! Antes de falar que rede de proteção é essa, eu quero fazer duas contextualizações. A primeira, as mães que me refiro fazem parte do grupo de mulheres que perdeu filhas e filhos no incêndio da Boate Kiss em janeiro de 2013 e até outubro de 2020, ainda não viu nenhum civil ser responsabilizado criminalmente pelas 242 mortes. Segundo, a minha pesquisa do mestrado foi basicamente sobre a utilização das redes sociais por algumas mães que seguem mobilizadas pedindo justiça e o não esquecimento da tragédia. Bom, então, ao longo do mestrado, no grupo de pesquisa e nas disciplinas, nós lemos vários textos sobre as lógicas de funcionamento dos sites de redes sociais e também sobre a influência dos algoritmos no que cada pessoa vê nas redes sociais e também nos comportamentos de cada um. E os aspectos negativos são bem explorados e apresentados no dilema das redes. Mas o que eu percebi, depois de mais de um ano de pesquisa com esse grupo de mães, é que pra ela, sim, as bolhas criadas pelos algoritmos servem de proteção. E como isso acontece? No Facebook, por exemplo, elas reagem, curtem, amam, comentam, compartilham conteúdos que são publicados por outras mães, por amigos, pessoas que compartilham os mesmos sentimentos delas, que apoiam as causas que elas defendem. Ao mesmo tempo, elas também excluem aquelas pessoas que reclamam dos assuntos que elas fazem nas postagens, que fazem críticas, que falam mal dos filhos delas, que fazem meme com a tragédia. Sim, isso existe. E conforme elas vão fazendo tudo isso, elas vão favorecendo o funcionamento dos algoritmos, que vão entendendo o tipo de conteúdo que elas gostam, que elas querem ver, e os conteúdos que elas não gostam e que elas não querem enxergar. E assim elas criam a tal bolha de filtros que vai influenciar no que elas veem, nos conteúdos que elas recebem. Eu aposto que aconteceu isso com todo mundo no Brasil, pelo menos durante as eleições presidenciais. No caso das mães, elas criam uma bolha em que elas não são obrigadas a enxergar as pessoas que criticam as atitudes delas, que acionam discursos políticos, religiosos e até ambiental para desqualificar a luta por justiça e memória que elas defendem. E qual é o momento do choque para essas mães? Quando as notícias relacionadas à tragédia são publicadas no Facebook pela mídia local. Essas postagens, elas alcançam mais usuários da rede, que ali fazem críticas e comentários de acordo com o que pensam. Então, as mães se deparam com aquela outra realidade. Aí entram várias problemáticas, né? Das consequências dessa modulação, manipulação dos comportamentos. Mais uma vez, eu recomendo que assistam ao documentário, leiam os livros, que eu vou deixar na descrição do vídeo, tenham consciência das suas práticas online e das consequências. Mas, como eu disse, o propósito desse vídeo é apontar esse aspecto positivo de proteção que essas mães conseguem ter. E quando se trata de uma situação como essa, em que as mães já sofrem as consequências de uma tragédia sem volta, pelo menos assim elas conseguem deixar de sofrer com uma outra tragédia, que é a desumanização de algumas pessoas. Bom, eu aproveitei então esse assunto dos algoritmos e das redes sociais que está circulando, para falar um pouco da minha pesquisa. Porque esse assunto está sendo discutido no universo acadêmico já há um tempo. Mas, às vezes, faltam formas de fazer o intercâmbio desses conhecimentos. Inclusive, esse é um dos propósitos aqui do Além do Lattes. Então, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo. E eu te vejo em breve. Tchau, tchau!